Já sei, eu vou lá, eu vou lá, eu vou rapidinho na Casa Talentos e vou conversando com o Arthur, aí eu pergunto pra ele se não tem um jeito dele agiar esse casamento. Eu falo que a gente precisa de mais tempo pra fazer a produção, né gente? O que você acha? Eu acho que eu tô num mato sem duende. Se eu falar com o Merlin, o Arthur desiste do casamento. Tá bem? Se eu não falar com o Merlin, pode dar Merlin. Quer dizer, eu tô no maior Merlin.